Olá pessoal do canal Oxente Paraíba, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem? Então pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo a pedido do Ricardo Faria de Barros, do canal Positiva Atitude, então ele diz, pô faz um vídeo, outro rapaz aqui me foge a memória, faz um vídeo do centro da cidade, que tem muita história e tal, e eu disse, poxa eu gosto mais da história de Campinas do centro ali, então eu resolvi fazer esse vídeo agora do centro, então também mandar um abraço aí para Ana Paula também que me sugere esse vídeo, Ana Paula que sempre compartilha nossos vídeos, sempre está maratonando nossos vídeos e dando uma força grande, então obrigado Ana Paula, ficamos muito felizes, como ficamos felizes também com os comentários dos GMAX, das pessoas, dos inscritos do canal, das pessoas que estão vindo, então sintam muito a vontade, a gente é realmente, pessoal vocês são humildes, passam humildade, realmente a gente é bem humilde, a gente não gosta muito de frescura não, eu gosto de humildade, para mim a humildade é o primeiro degrau da inteligência, é humildade, então nós seres humanos, a gente não tem que ser humilde, tem que valorizar o outro, e a gente faz esse vídeo com muito amor mesmo, com muito carinho, infelizmente tem muita coisa que dá errado, porque como a gente está em contínuo, então não tem como editar, parar e refazer novamente, então às vezes as coisas saem do controle, e às vezes eu tenho que ter muita atenção no trânsito, quem vem atrás, quem está do meu lado, que a gente tem que dividir por a gente e pelos outros, você acaba eu perdendo o raciocínio da conversa, então pessoal, acompanha o nosso vídeo aí, espero que vocês gostem, certo? Então vamos lá! Então pessoal, estamos começando aqui o nosso passeio pelo centro, na rua Miguel Couto, essa aqui era a rota, que era a principal rua, que levava até a estação de trem, então o pessoal que vinha do comércio, vinha aí do centro, passava por aqui para essa rua, então eu fico imaginando aqui, quantos carros, quantas carroças de burros, quantos transeontes passaram por aqui. Aqui antes existia a praça Antônio Pessoa, a estátua de João Pessoa foi trazida para cá, em 1937, ela ficava numa praça entre a rua Marquês do Eval e a 7 de setembro, e a rua João Pessoa, então foi destruída a praça lá e trouxeram a estátua para cá, então a estátua foi colocada no lugar da praça João Pessoa. Eu vou entrar aqui com vocês, na rua, deixa eu ver aqui, é a rua da Pororoca, isso aqui ó, é a rua Alexandrinho Cavalcante, que antes era como... Almirante Alexandrinho. É, era a rua da Pororoca, através do Almirante Alexandrinho, que antes levava esse nome de Pororoca. A rua Pororoca é muito conhecida, quem não já ouviu falar em Maria Pororoca, lá na música de Jacques do Pandeiro, então o beco da Pororoca aqui, era onde morava Maria Garrafada, que era a dama da noite, Era a prostituta mais desejada de Campina Grande, então aqui na frente, na esquina, tem a barra do Brito, ela morava por aqui, Maria Garrafada, e essa vilinha aqui ó, essa vilinha pertenceu ao pai de Romulo Gouveia, o deputado de Romulo Gouveia, era dos pais deles, Romulo Gouveia nasceu aqui nessa travessa, aqui nessa rua, então toda essa vila aí também nos anos... fizeram revitalização, eram bares nos anos 90, tem vários bares por aqui, mas acabou fechando novamente. Então essa rua, ela não tinha essa abertura, ela tinha uma abertura pequena aqui na frente, vou mostrar aqui. Ela entrava aqui ó, deixa eu ver se ainda tem aqui, ou já fecharam, não tem ainda, é a... nesse beco aqui ó, chamava o beco da Pororoca, ela entrava aqui ó, a Maria da Alexandrinha, então aí, ela tem um cabaré famoso. Então essa parte aqui do centro, ela é bem... tem os prédios bem... e as... bem bonitas, as casas também são... são bonitas. São modernas, né? São modernas isso aqui. Bem modernas. Pessoal, às vezes eu dou uma pausa, porque eu tenho que olhar se vem carro, tem que olhar pra trás, se tem... tem alguma coisa estranha, ou qualquer vacilo, eu... posso cometer alguma infração, ok? Então às vezes eu dou pausa, tem que estar atento, porque eu já fiz isso. Só desce, o cara tá subindo ali, então aqui, só pela Miguel Couto, na minha direita, tem a Rojão da Mata, também era um gol bem importante em Campina. Hoje é domingo, é... 21 de... de fevereiro, finalzinho de tarde, aqui é a loja maçônica, e a loja... Aqui, ó, é... Norte Hotel, que era o Hotel Ouro Branco, antigo Hotel Ouro Branco, e aqui na frente, Calina, é a Igreja Batista, que é uma das igrejas mais antigas de... de Campina, é a primeira Igreja Batista, ela é bem antiga. Aqui na frente, ó, tem a Praça Clementino Procópio, aqui existia o... era a Casa da Luz, era aqui onde fornecia luz para Campina Grande, que foi derrubada depois para a expansão da cidade, no governo de... Verguinando, ou Everneu Vanderlei, eu acho que é assim que pronuncia. Então foi derrubado para abrir a rua Floriano Peixoto. Então aí, do lado é o Capitólio, e a gente vai subir aqui na Avena Cioneva, na rua Avena Cioneva, que é uma das ruas que também tem história, história de Campina. Ali naquela... ó, aquele é um monumento em homenagem até ao Dócio de Oliveira Leite, que era um fundador de Campina. Não sei se deu pra ver aí. Então aqui de lado, ó, eu filmo aqui essa praça aqui. Logo aqui era que ficava a Casa da Luz, que aqui é o antigo posto S, quem viveu aqui nos anos 80, por aí, é 90, no início de 90, vai lembrar do posto S. Depois foi o posto Futurama. A temperatura agora em Campina está de 29 graus. Hoje foi um dia bastante quente, chegou a 31 graus. Então aqui vamos subir pela rua Venancio Neiva, que é uma rua bastante cheia de história, que era conhecida como o Beco da Merda. era o Beco da Merda ou o Beco do Mijo. Antigamente, porque ela ficava por trás já da rua Rua Maceupeiro, que era a rua, a principal rua de Campina. Aí tem muita história e naquela época não tinha não tinha questão de banheiros, de esgoto, de fossas. Então o pessoal mijava e jogava as coisas aqui. aqui na frente, hoje é bom que não tem nenhum carro. No edifício São Paulo, aí no meu lado direito esse prédio azul e no lado esquerdo que está encoberto aqui pela árvore era o Banco do Povo. Então aqui existia um banco e Banco do Povo. E aqui eu vou passar aqui devagarzinho, filma aqui, Calino. A praça é o o calçadão da Cadeus Vieira, que é um local onde os aposentados conversam, o pessoal para aí para conversar. Lembrando que essa rua aqui era o Diário da Borborema, ficava aqui antigamente, os primeiros ali atrás. Passou e a rua essa rua ela vinha só até aqui, isso aqui era fechado. Ela vinha até isso aqui, para lá não existia. Então é onde a gente vai passar aqui aberto, era fechado. Eu vou botar uma foto aqui para vocês verem como era fechado. depois aqui vou até encochar aqui, bom, aqui a gente pode parar agora. Aqui, filma aqui de lado Calino, em cima aí, que hoje é o prédio da funcionária da TV Borborema. Esse edifício é o edifício RIC, funcionava aí o banco industrial, o banco industrial de Campina, que tinha um dono, que era João RIC, que era empresário da época, e que construía esse prédio aí e funcionava o banco dele, que foi famoso, existiam várias agências pelo Brasil. Então, isso aí, bem depois. Aqui na frente é o Banco do Brasil, aqui é o Banco Itaú, existia antes o Banco Itaú, existia uma pousada aí, eu me falo de memória o nome, mas existia uma pousada. Aqui a gente vai entrar na rua Marcel Pinheiro, que eu vou filmar para vocês, chamei ela em movimento, eu preferi passar aqui sem movimento para contar um pouco dessa história, a gente já passou outra vez aqui, mas eu nem conversei tanto. A Marcel Pinheiro, que era conhecida como Rua Grande, Rua do Ceridó, Rua do Comércio, Rua das Gamileiras, Rua Uruguaia, e Rua da Feira, então teve várias vários domes essa rua, é uma rua muito histórica, a principal rua de Campina, que ela tem uma história aqui que é muito linda, então todos que moram aqui, pessoal novo, tem que conhecer a história dessa rua, porque a maioria dos eventos que aconteciam aqui, então nos anos final dos anos 800, anos 20, a elite de Campina Grande morava aqui nessa rua, que é a maioria das pessoas, essa rua foi toda modificada, em 1920 foi? Não, ela foi toda não, ela foi toda modificada nos anos 40, começou nos anos 30, e ela teve nos anos 40 foi a sua maior mudança, no governo de Verneu Vanderlei, não lembro a pronúncia direito dessa palavra, do nome desse prefeito, então aqui por exemplo onde nós estamos, aqui era a praça é para as pessoas, ok, era uma praça bem, eu até me vejo assim, eu vi uma foto, como seria isso aqui, então esse prédio aí, que era de esquina, que era a livraria pedrosa, não existia, ela era bem para dentro aqui, lá, filma aí, que é a sobrada do Lauritz, Cristiano Lauritz, então, esse prédio aí não existia, e todos esses prédios anteriores iam igual aquela casa lá, então ela ficou lá recuada, por conta era de um prefeito, e aqui era a praça, essa praça foi em 1940, mais ou menos, 37, quando o Verneu assumiu a prefeitura, ele destruiu essa praça aqui, e alargou, veio mais para cá esses prédios aqui, certo, para modernizar o centro, então aqui existiu, nessa rua, existiu um teatro, o primeiro teatro de Campina Grande, que era o Teatro Apolo, e o cinema Rex, o Cine Rex, que era de adversários, aqui, a Livraria Pedrosa, quem não lembra aí, o Beco do 31, então, aqui, o maior, os maiores eventos ocorreram aqui, os carnavais, é, interessante, como as lojas, até os anos 70, as pessoas vinham para cá, a noite, nas noites de carnaval, as festas, de Natal, no final de ano, as pessoas vinham visitar as lojas, se encontrar, se confraternizar, se confraternizar nessa rua, eu tive o privilégio de trabalhar, um bom, um bom tempo nessa rua, é, e não, não sabia da história, da riqueza, que era essa rua para Campina, então, a rua que é toda em arte decor, certo, segundo, segundo pesquisa, é, é a maior, o maior acervo de arte decor no mundo, só perto para Miami, nos Estados Unidos, onde tem essa, essa loja aqui, da Rede Farma, que é uma farmácia, funcionava a Boate Esquina, então, aí, quem, quem é das antigas aí, já, já, é, já, se divertiu muito aqui na Boate Esquina, ok, é, os prédios, se voltando para a Técor, então, todos os prédios antigos, lá, na, é, que tinha o Grêmio, o Grêmio 31, onde tem a Livraria Pedrosa, o Teatro Apolo, que era muito bonito, foi derrubado, é, é, o Cine Rex foi derrubado, então, a maioria das casas, todas as casas aqui foram derrubadas, para fazer esse conjunto de arte decor, e, de lá para cá, ela vem sofrendo mudanças, por exemplo, essa rua aqui não passava carro, no governo de, nos anos 80, no governo de, de Ronaldo Cunha Lima, isso aqui foi tirado, foi formado um calçadão, amplo, que não passava carro, e, de lá até aqui, era um calçadão, que eu, eu cheguei aí, eu cheguei a, é, a frequentar, a ver isso, porque eu, era pequeno, e eu passava aqui com minha avó, e, era um calçadão, então, bem bonito, tinha os bancos, então, a calçada era linda, mas, depois, aí, os camelôs se apropriaram, e, novamente, ele, derrubou, tirou o calçadão, acho que nos anos 90 já, começou a passar carro, agora, a gente sobe, vinha de lá para cá, vinha a mão contrária, e, e foi tirado, é, o calçadão, e ficou, os camelôs chamaram conta, e nos anos 90, eu ainda lembro que no dia, foi a maior revolução aqui, quando, o prefeito, na época, era casco em Lima, retirou os, os camelôs daqui, e colocou no shopping, que é o shopping de ceniz, que é a antiga, antiga brasileira, então, foi retirado, esse pessoal daqui, e foi um dia, que foi uma confusão, o comércio fechou geral, é, depois fizeram a reforma aqui, então, colocaram aqui, ó, essas ilhazinhas, com os bancos, e, é bem bonito aqui, ficou bem bonita a rua, agora, certo, a rua, voltou a, a trafegar, então, como eu falei, a casa inglesa, é, aqui existia a feira, a feira, era conhecida como a rua da feira, porque a feira de, a feira de Campina, é, ela funcionava aqui, bem aqui no meio, no centro aqui, mais ou menos aqui, era onde tinha, é, o mercado, era conhecido como mercado novo, era o mercado de Alexandrinho Cavalcante, que era um comerciário que veio de Recife, um comerciante que veio de Recife, e se instalou aqui, ele tinha vários comércios aqui, então, nessa região aqui, onde nós estamos parados, era onde as pessoas faziam a feira, que tinha o mercado público, então, o pessoal se aproveitava, e ao lado colocava suas barracas, eu vou colocar uma foto aqui, para vocês verem, é, mas na frente, no final, dessa rua, existia o, o, o mercado velho, que era o mercado de Baltazar, conhecido, então, era adversário político, de 4 a 4 anos, a feira mudava de lugar, quando o grupo de Alexandrinho Cavalcante, estava no poder, a feira era aqui, quando era Baltazar, a feira se transferia para lá, então, é, ninguém, é, ninguém fazia, ninguém colocava, era doido de colocar a feira, é, onde, alguém estava no poder, que alguém estava no poder, é, tinha que a feira estar lá também, então, todo mundo acompanhava essas mudanças, se você, chegasse em Campina, e quiserem saber quem estava no poder, era só olhar onde estava a posição da feira, aqui na frente, tem a câmara municipal, que ela foi, saiu daqui hoje, funciona a, a, a biblioteca, a biblioteca pública, aqui na frente, então, interessante que os casarios, antigamente aqui, era muito largo e antigo, aí, a câmara municipal, na frente, era a prefeitura, isso, aí na frente, era a prefeitura, que era o hotel, o grande hotel, e aqui na frente, onde tem o museu de arte, esse Chateaubriand, que hoje é o museu de arte, deixa aqui, então, aqui o museu de arte, acho que eu vou falar um pouquinho aqui, sobre ele, que era a antiga reitoria da EPB, isso aqui foi o primeiro, a primeira escola pública, de Campina Grande, que foi o grupo Solão de Lucena, que antes, como eu falei, o mercado velho, de Baltazar, funcionava aí, então, foi derrubado o mercado velho, para construir, esse prédio daí, que era o grupo Solão de Lucena, aqui na frente, tudo isso aqui, chamava o Lago da Matriz, então, porque a igreja aqui, a igreja, é a Avenida Floriano Peixoto, que ela foi, construída depois, aqui era o Lago da Matriz, então, aqui existe um prédio, chamado Passo, o Passo da Matriz, aqui, onde hoje, é o estacionamento, um outro fato, aqui do lado, aqui, Calina, era a cadeia pública, que hoje é um museu, era a cadeia pública de Campina, e, o que nós vamos passar lá, aqui na igreja, da Matriz, funcionou, a escola, a Pio 11, a Pio 11, ela começou, é, funcionar aqui na igreja da Matriz, que ela pertence à igreja, então, não lembro a data, eu vou colocar aqui, mas ela começou a funcionar aqui na igreja da Matriz, e depois ela foi transferida, é, a Avenida Getúlio Vargas, Certo? Então, a gente vai descendo aqui na Floriana Peixoto, vai passar aqui no, é, no anticontorno, que aqui é o, viaduto, viaduto, como eu falei já em outro vídeo aí, que aqui funcionava a feira de troca, ou, a feira de troca não, a feira de, o Pelaporco, de Campina, que era o pessoal que cortava cabelo, e colocava o lixão, então, não existia, esse é bem recente, essa construção aqui, desse viaduto, ok? Então, só, só, existia o contorno. Então, aqui pessoal, vou passar aqui por cima do viaduto, para vocês verem aqui, conhecer um pouco aqui de cima, a igreja, a igreja central, é congregacional, aqui é o viaduto, aqui antes de não existir, eu vou pegar aqui para o centro, sentido centro, aqui para baixo, vai para, vai para o Santo Otônio, aqui, filmou ali, isso, e aqui a gente vai para o centro, então, esse viaduto foi feito, para desafogar o trânsito, mas, na verdade, não tem esse trânsito todo não, só serve para embelezar, né? É, serve mais para embelezar, aqui a gente vai, subir, vou entrar aqui na, eu vou entrar aqui na, na Pelegrino de Carvalho, essa rua aqui, é, Pelegrino de Carvalho, aí, na frente tem a, não sei se é Cristiano Lauro, isso é a, a pracinha ali, que era a feirinha de frutos, que essa feirinha de frutos aí, aqui na frente, era bem, era bem movimentada, hoje ela diminuiu mais, o movimento dessa feira aqui, mas ainda, ainda tem muitas frutas aqui, pessoal, vende fruta, essa casa aqui, olha como é bonita, estilo arte de cor, aqui na frente, é a, antiga rodoviária velha, não pode entrar, porque é contra mão, como vocês estão vendo aí na placa, que além de dar uma filmada, só aí para baixo, antiga rodoviária velha, que funciona aí, hoje ainda, né? Não como antes, é, o pessoal antigamente, partia daqui para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e outros locais, e outros locais, já aqui dessa rodoviária, só que ela se tornou, é, pequena demais, não foi construída a rodoviária nova, que vocês viram no último vídeo, então as ruas estão hoje, sem movimento, o comércio todo fechado, no domingo, lógico, é bem esquisito, mas é o melhor dia assim, para você filmar, porque durante a semana, é muito maventado mesmo, então, você corre isso, e, levar a moto, então, eu vou subir aqui na, nessa, no lado direito, aqui na frente, tem a caixa econômica, aqui, aqui, aqui é o Banco Itaú, eu vou aqui passar pela Rua João Soassuna, e depois vou voltar pela Rua João Pessoa, aí, o Banco do Brasil aí na frente, aqui, tem uma praça, monumento, em homenagem a João Henrique, que foi o empresário, João Henrique veio aqui, a Rua João Soassuna, João Henrique, é que veio da, é natural do Sapé, ele chegou aqui em 1924, ou 25, se eu não me engano, e, era bem humilde, família humilde, ele abriu uma loja de, uma loja não, era uma loja de compra e venda de algodão, e foi crescendo, depois abriu o Banco Industrial, que eu vou mostrar para vocês, essa Rua João Soassuna aqui, ela é uma rua, que funciona o comércio, a oficina de carro, as vendas e compras de carro, então, antigamente, eu não sei o que ela funcionava bem, eu sei que ela é bem, se você souber aí, você da antiga que está assistindo aqui, que já passou para essa rua, então, se quiser acrescentar aí, relatos a essa rua para a gente, vai ser maravilhoso, então, essa rua aqui, essa avenida, essa Rua João Soassuna, ela vai até o novo bairro do Bento, que eu mostrei para vocês, no vídeo, quando eu estava mostrando a parte lá, de Bada ao Congó, Então, pessoal, isso aqui é a rua, a Avenida Suneiva, em dias de movimento, aí, cheio de carros, é uma hora da tarde, então, o pessoal está voltando, o pessoal está voltando, o pessoal está voltando do almoço, aqui, como é diferente, final de semana, olha aí, pessoal, aqui na semana, como é complicado aqui, de passar no trânsito, é muito, muitos carros, o carro para no meio, a gente passa, vem mesmo de carro atrás, vem o mundo de carro atrás, então, é meio complicado, o pessoal não espera, então, essa aqui é a rua, mas se apunha em dias, em dias normais, lembrando que hoje é, quinta-feira, ela é mais cheia, durante, a sexta, o sábado, ela é bem, o sábado é bem mais, complicado passar aqui, então, aí, para quem acha que veio aí, aqui, não tem carros, então, vem o movimento, esse é o Roger Tullio Vargas, em dias de movimento, para vocês verem aí, é lotado de carros, é difícil aqui, eu quero encontrar um, lugar para estacionar, durante a semana, essa é a rua de uma pessoa, em dias de movimento, pois está até, não muito movimentado aqui, e quando passo, para os carros, em fila dupla, caminhões, e as lojas, aí abertas, e pouca gente, está, no centro, agora de manhã, muita gente, é só, aqui gosta mais, de vir ao comércio, pela parte da manhã, ali, ali, a filma ali, aquela, parte baixa ali, aí, tudo, os movimentos, essa é a parte aqui, do, aqui é a marquete, a marquete do Eval, dias, dias, quase normais, com essa pandemia, que nós estamos, atravessando, o pessoal tem medo, de sair de casa, então, diminuiu muito, o fluxo de pessoas, nas ruas, ali, a lojinha do 13, aqui, o calçadão, o calçadão, da Cardos Vieira, e aqui, na frente, a praça da bandeira, praça da bandeira, que tem a estátua, de Juscelino Kubitschek, ex-presidente, e aqui, onde tem essas bancas, já foi, os correios antigos, essa parteira, toda fechada aqui, dos anos 30, então, aí pessoal, pra vocês verem, aí um dia de movimento, como é, é que a gente só, filmou sem carros, então, valeu pessoal, até mais.